Música Olá, boa tarde. O depoimento do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capês, a CPI da Merenda, foi marcado por confusão. Antes da sessão da CPI começar, houve muita confusão aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Estudantes que não tiveram acesso ao plenário entraram em confronto com a Polícia Militar. Um estudante foi detido. Dentro do plenário, mais confusão. Os deputados interromperam os trabalhos várias vezes. Deputados da bancada do Partido dos Trabalhadores chegaram a se retirar da sessão. Só depois de duas horas, a primeira testemunha foi ouvida. Luiz Carlos Gutierrez, assessor do deputado Fernando Capês, disse que ficou sabendo que seu nome foi citado na Operação Alba Branca, que investiga fraudes de contratos na merenda entre prefeituras e o Estado, pela imprensa, e que foi surpreendido, já que nunca teve envolvimento com o setor da educação. O segundo a ser ouvido foi o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capês, do PSDB. Um dos depoimentos mais esperados pela CPI. O deputado negou qualquer envolvimento com esquema de fraude na merenda, e que nunca recebeu dinheiro da COAF, a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, citada na operação. Já José Merivaldo dos Santos, ex-assessor de Capês, também foi convocado para depor, mas não compareceu, alegando problemas médicos. E agora a CPI do Teatro Municipal. O maestro John Nashlin depõe na comissão que está instalada na Câmara Municipal. Ele seria levado para depor coercitivamente, mas como não se recusou, não foi preciso obrigá-lo a ir até a Câmara. Nashlin se apresentou no final da manhã e apenas falou que já tinha contribuído com a investigação no depoimento que deu à CPI no mês passado. Em seguida, Nashlin se reservou ao direito de ficar em silêncio. Estava prevista uma acariação entre Nashlin e o ex-diretor da Fundação Teatro Municipal, José Luiz Herência. Nashlin foi afastado no dia 5 da direção artística do teatro. Ele foi acusado por Herência, em delação premiada, de participar de um esquema para superfaturar contratos da entidade com artistas e causar prejuízo de pelo menos 18 milhões de reais aos cofres públicos. Ele nega as acusações. E o Ministério Público Federal denuncia o ex-presidente Lula, a mulher dele, Marisa, e mais seis pessoas na Lava Jato. Todos foram denunciados no caso envolvendo o triplex do condomínio Solares, em Guarujá. Lula foi denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de ter sido beneficiado pela reforma do imóvel feita pela construtora OAS, cujos recursos teriam origem no esquema de corrupção na Petrobras. Ainda segundo os procuradores da Lava Jato, Lula seria o comandante de um esquema de corrupção na estatal. Essa é a primeira denúncia encaminhada pelo Ministério Público Federal ao juiz Sérgio Moro sobre o ex-presidente. Lula nega as acusações. Mais informações sobre este assunto você vê logo mais às sete da noite no Jornal da Gazeta. E numa cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer anunciou que vai destinar um bilhão de reais para a saúde. De acordo com o governo, o dinheiro será destinado a compra de medicamentos, produção de uma vacina contra a meningite e o custeio de unidades de pronto atendimento, as UPAs e Santas Casas de todo o país. Ainda segundo a gestão Temer, a verba vem da economia gerada pela redução de cargos comissionados, de gastos com aluguel e revisão de contratos. No evento, Temer fez um discurso duro e disse que não vai tirar direitos dos trabalhadores. E daí o que bombou, se me permite a expressão entre aspas, na rede social, foi exatamente isso. Temer está exigindo 12 horas de trabalho por dia. O que se passou a divulgar e, portanto, a notícia que deveria ingressar no jornal era esta. O governo propõe que o trabalhador trabalhe apenas quatro dias por semana. Mas não foi o que se divulgou e não é o que se alardeia e não é o que se divulga. Portanto, não é o que se deixa de reproduzir a verdade dos fatos. E isso cria problemas para nós, porque, convenhamos, é muito desagradável imaginar que um governo seja tão, se me permite a expressão um pouco mais forte, tão estupidificado, tão idiota, que chegue ao poder para restringir o direito dos trabalhadores, para acabar com saúde, para acabar com a educação. E olha só, no dia 18 de setembro, próximo domingo, a partir das 6 da tarde, você assiste aqui na TV Gazeta, o debate entre os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O evento tem parceria do Jornal O Estado de São Paulo e do Twitter. Um dos blocos terá perguntas aos candidatos gravadas, que podem, desde já, ser enviadas por eleitores através do Twitter. A sua pergunta pode ser uma das selecionadas. Envie um vídeo com sua pergunta gravada através do Twitter com a hashtag Gazeta Estadão. E hoje tivemos a madrugada mais quente desse inverno. A mínima foi de 22 graus ao amanhecer. E a tarde também foi bem abafada, com máxima de 29, muita nebulosidade e chuvas pontuais. Agora à noite, o vento muda de direção e a cidade ganha um refresco. Vamos ver como fica o tempo amanhã? E o tempo muda de novo. Uma massa de ar polar deixa os dias mais fresquinhos aqui na capital. A expectativa é de friozinho ao amanhecer em todas as regiões paulistas. Mas ao longo do dia, com a ajuda do sol forte, esquenta pelo interior. Vai fazer até 27 graus amanhã em Presidente Prudente, 28 em Presidente Bernardes e 33 graus lá na cidade de Ribeirão Preto. Em Caraguatatuba, na Costa Paulista, faz só 20 graus amanhã. Isso porque tanto o litoral quanto o Vale do Paraíba terão dias de muita nebulosidade e chuva a qualquer hora. Com isso, as temperaturas não conseguem subir muito. Já aqui na região metropolitana, o tempo fica firme, não chove, mas as temperaturas também vão ficar amenas. Nessa próxima madrugada por aqui, teremos mínima de 14 graus e amanhã à tarde, máxima de 24. Na sexta-feira, mais friozinho. Faz só 22 graus durante o dia e temos chances de chuva. No sábado, esquenta. Faz até 28 graus, mas ainda pode chover de forma pontual. Voltamos em menos de dois minutos após o intervalo. Até já! Agora é o PSTU. Temer quer acabar com a aposentadoria e com nossos direitos trabalhistas. Quer que você trabalhe até morrer e ainda por cima 12 horas por dia. Os metalúrgicos de todo o país vão parar dia 29 e chamam todos os trabalhadores a preparar uma grande greve geral. Contra o ataque à aposentadoria e aos direitos trabalhistas, vamos parar o Brasil. Dilma já saiu. Agora é fora Temer e todo esse congresso. Fora todos eles. Eleições gerais já, com novas regras. Fora Temer, fora todos eles. Contra burguês, lute e vote 16. PSTU. Para vereador, vote solidariedade. Vote 77. Valdir Pereira, 77, 777. Mais trabalho e menos desemprego. São Paulo precisa voltar a crescer. Flor, 77, 154. Mulher tem que ter voz e vez na política. O desenvolvimento é meu foco. Major Nathanael, 77, 007. Educação, saúde e segurança eficientes. Precisamos voltar a ter orgulho de São Paulo. Peço o seu voto. Major Olímpio, prefeito e vereador. Vote 77. Celso é disparado o primeiro colocado nas pesquisas. Segundo o Datafolha, Celso tinha 11 pontos em agosto. E agora, em setembro, foi para 16 pontos na pesquisa espontânea. Líder bem à frente dos outros candidatos. Na pesquisa, Celso é o candidato mais moderno e inovador para 27% dos eleitores. E para 29% dos eleitores, Celso é o candidato mais inteligente. E o que mais vai defender a população que mais precisa. Celso Russomano. Chegou a hora da sua participação aqui no Gazeta News. Mande para a gente um vídeo de até um minuto via WhatsApp sobre algum problema no local aí onde você mora. Hoje, o Gazap vem de Pirituba. Boa tarde. O Rodrigo Rodrigues reclama de uma carreta que está abandonada há mais de seis meses na Praça São Ricardo, que fica na Vila Santa Edivirgens, em Pirituba. Olha o tanto de lixo aí, ó. Está ficando perigoso isso aqui. Muito assalto aqui na região. E esse caminhão já faz meses que está aqui. A subprefeitura de Pirituba, Jaraguá, disse em nota que faria uma vistoria hoje no local. E nós estamos esperando a sua denúncia aqui para o Gazap. Para participar é fácil. É só enviar o vídeo de até um minuto gravando com o seu celular na horizontal e adicionar o número 9-9161-6121 aos seus contatos do WhatsApp. Se você tiver qualquer dúvida, no site da TV Gazeta você encontra o passo a passo. Até mais! E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Mais notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta, 7 da noite e também no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportivo. Até amanhã! E aí